Foi numa tarde de domingo Ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Cacacá, Carol Cacacá, Carolina Cacacá, Carol Cacacá, Carolina Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo Alguém perguntando por ela chegou Beijando o meu coração no estômago Desse rumado morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela